Quem é a cantora que não vive uma boa fase? Até os móveis planejados que ela comprou pra casa dela teve problemas. Curuzes! Ô Fabíola, ela resolveu ir à justiça? Sim. É? Sim. Agora vem cá, olha essa novidade que nós vamos ter aqui, na nossa homenagem ao Gugu. A famosa Lombardi, que teve problemas, que não tá atravessando uma boa fase, tá ali naquela tela. Olha quem é. Quem é? Você não tá vendo? Você, o que que tá acontecendo na sua vida? Conheço. Conhece? Conheço. Quem é? Quem é o cantor? Fabíola Raipert? É, a Fabíola Raipert. Mas não é. Para, Lombi. A Fabíola Raipert. Imagem na tela, olha lá. A Fabíola vai revelar agora quem é a famosa... Senhor! Olha lá, que transformação! Sou mais a primeira. Simária. Sou mais a primeira, viu? É. Eu sou. Põe de novo esse movimento. Nós vamos ter agora, nós vamos ter agora sempre essa novidade aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Transformação. Olha a graça. E quando for um rapaz, poderíamos colocar o Lombardi. Foi o Lombi. Foi o Lombi. Foi o Lombi. Foi o Lombi. Vieram com defeito de fabricação. Aí ela tá pedindo 144 mil pelos defeitos e mais 18 mil por danos morais, segundo o portal em off. Danos morais, é. Aí essas empresas estão dizendo que teve um atraso na entrega, a entrega dos móveis, porque as obras da Simária não ficaram prontas a tempo. Então, por isso que deu, deu, atrasou lá. Olha aí, mas que fase que ela tá, hein? Que fase, né, gente? As fotos delas são bonitas, né? Ela tá sempre, ó, com fotos sensuais. É. Ó. Ó.